E aí pessoal, beleza? Nós estamos aqui na Pera Contex, Goiânia Chega junto aí Vou mostrar a mesa de passar Pico de quarto DDZ É uma mesa de passar Aspirante Vou mostrar aqui Aspirante isso aqui Ela aspira a umidade Como aspira a umidade? Quando você ativa o ferro Você injeta o vapor Ela está aspirando a umidade Aí a peça fica passada Com mais qualidade Tem a caldeira também Essa caldeira de 3,5 litros Ela não sai água Pode ficar Figurada Ela não sai água É só vapor pulo mesmo Quando você usa aquelas Aqueles ferros gravitacionais com água Quando você Aperta por muito tempo Sai água embaixo Assim aqui não Ela sai 100% de vapor Não sai água Então essa mesa de bico de quarto Ela tem também a janeta Ela compõe a janeta Para você passar as mangas de camiseta Passar as camisas também sociais Tem o balancinho Que acompanha a maca Com luminária Ela vai completa assim ó Dá uma visitada na gente Aqui na Pontaxe De Goiânia É no centro Centro de Convenções da Pública Estamos esperando vocês aí Tchau